Aquele é filho do homem pra que minta, né? É verdade, é verdade Então hoje nós estaremos trazendo aqui pra você que nos escuta, que não ouve Sobre o arrependimento evangelista Que é coisa muito importante para todos nós E como foi dito, a nossa comunidade É a comunidade onde ministra a palavra do Senhor com o ensino Como o nosso mestre Jesus fez, né? Evangelista Sempre ensinando e ministrando a palavra, né? E aqui nós estamos pra isso, pra ajudar vocês Então, né? Eu vou estar orando neste momento pra estar dando início, né? Pra que o eterno assim nos guie e nos direcione Então, neste momento está orando e logo em seguida estaremos dando continuidade ao nosso estudo Pai, mais uma vez na sua presença, o eterno de Israel Eu quero te agradecer por este momento, por este dia, Pai Por tudo, Pai, o que passamos até agora Pelos milagres, Pai, pelas suas maravilhas Aquelas a qual nós vimos e a quem nós não vimos Mas sabemos que o eterno esteve nos guardando Nos protegendo até este momento Senhor, use a mim, use o evangelista Que a questão, Pai, eu amar Deus nesse lugar, nessa hora Que onde, Pai, eu estiver chegando, Pai, eu agora A nossa voz, Pai, eu, nós estivermos sendo ouvido neste momento O Senhor possa estar com o seu Espírito O Senhor, o Oracórdico, a gente tem essas pessoas Obrigado.